E aí, pessoal, tudo bem com vocês? RIR na área para o nosso Treinando a Banca SESP MPU. Olha a questão que eu trago hoje para você para a gente conversar. Questão que diz assim, o peso máximo que o empregado pode remover individualmente mediante o auxílio de aparelhos mecânicos é de 60 quilos. A questão está errada, mas por que a questão está errada? Observem um detalhe, o artigo 198 da CLT fala que o peso máximo que o empregado pode suportar é de 60 quilos, mas essa limitação pode ser ultrapassada a 60 se existir os aparelhos mecânicos. Aí pode ultrapassar. E a questão fala que é de 60 quilos, mediante o auxílio não, mediante o auxílio pode ultrapassar a limitação que é de 60 quilos. E aí é importante que você já faça aqui um gancho para o trabalho da mulher e do menor. Para a mulher e para o menor, a limitação é um pouco diferente. Como é que é essa limitação? Para a mulher e para o menor, a limitação será de 20 quilos para o trabalho contínuo. Então, para o trabalho contínuo, a limitação será de 20 quilos e será de 25 quilos para o trabalho ocasional. Então, contínuo 20, ocasional, opa, ocasional está aqui, será de 25 quilos. E da mesma forma, essa limitação pode ser superada se houver os aparelhos, a situação do menor e da mulher, se houver os aparelhos mecânicos. Você não pode nunca errar isso aqui, tá bom? Olha o checklist, então, para provar porque a questão está errada. Então, para o empregado, sexo masculino, limitação, 60 quilos. Pode ultrapassar 60 quilos se houver os aparelhos mecânicos. Para a mulher e para o menor, a limitação será de 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Esse percentual, essa pesagem, pode ultrapassar 20 ou 25 quilos se tiver nos aparelhos mecânicos, impulsão, tração, vagonete sob trilhos. Aqui na questão, não. O examinador do SESP diz que é 60 mediante o auxílio de aparelhos. Não, mediante o auxílio pode ultrapassar. Por isso que a Certive está errada. Volto a qualquer momento com mais uma super questão para você. Se você quiser o Treinando a Banca SESP MPU para analista, direito e processo de trabalho, o nosso dois em um, acessa lá. rogeriorenzete.com.br, curso completinho, valor promocional para vocês. Só você ir lá. E eu volto com mais um momento Treinando a Banca SESP MPU. Tchau! Tchau! Tchau!